A gente começa, vamos ver se vai conseguir manter Teve o desvio Protege, vai, briga pela bola também do time do Brasília Boa bola aberta na área direita, cruzamento feito, goleiro Jacaré vai Bom passe aberto pelo corredor e cruzou no meio da área, tentou batir pro gol E espalma Jacaré Pela área direita, dominou, trouxe pra dentro, tem liberdade, bateu pro gol Na trave Rolada curtinha, bola de novo com ele, Gleidson, bola mais atrás, rolou, batida pro gol E espalma Jacaré O time do Brasília contra-ataque, abriu na direita, tem liberdade, bateu pro gol E espalma Na quadra defensiva vai tocando o time do Foz Juninho, dispara, tenta fazer o passo na aberta, na direita, bateu pro gol Jacaré Bola pelo meio, perigosa Conseguiu sair o Gabi, dá a marcação, bateu pro gol E espalma, deu o Duque E volta de novo, na pro time do Foz Fez a finta, dominou, vai pintar o golaço Gol Raul Gol do Foz Numa jogadaça belíssima do time da casa Bola pela lá direita Sai do gol ali o Deu Duque Baera manda o jogo, tem espaço Caminhou, carregou o chute E espalma Jacaré Chega na lá direita, rolada curtinha Bateu pro gol Pisa na bola, toca de lado Guimarques recebe, pisa nela Tenta achar o melhor espaço Devolveu o Caio Togues Boa bola, abriu, ali bateu Defendeu o gol do Deu Duque Guimarques roubou Voltou pro time do Brasília, abriu na esquerda Bateu pro gol, pra fora Dominou, fez o pivô Segura a marcação, gira bem Bateu cruzado Jacaré Pivô, o pajé Abriu na esquerda, pelo meio Bateu pro gol, o Wellington Travalho Voltou pra ele, bateu primeiro Bola pra fora Bola pelo alto, buscando um ataque Saiu do gol, socou errado Ali o Deu Duque Teve que complementar Ih, socou errado Na trave Tem rebote Arthur dominou Toca a bola, gira o corpo Caio Torres Chegou na lá esquerda Bruninho Caio Torres Achou legal Jogaram de fundo Bateu pro gol Guimarques Espalma Deu Duque